Para repercutir a vitória de Javier Milley pelo mundo, a diretora-geral do FMI disse que espera trabalhar com a nova administração para implementar um plano para a estabilidade econômica do país. Quem tem mais detalhes é a Priscila Iasbeck, que traz essa repercussão, então, hoje, importante, né, Priscila, pelo mundo da vitória na Argentina, no resultado das eleições, e como é que isso vai impactar economicamente também. Oi, Ju, bom dia, bom dia a todos que nos acompanham. Diversas reações, tanto de líderes de esquerda quanto de direita, pelo mundo, o que se percebe é que as reações de líderes de direita são mais efusivas, claro, e as reações de líderes de esquerda são mais discretas, eles elogiam o processo democrático, mas em alguns casos não chegam a mencionar especificamente Milley, como é o caso do presidente Lula. Vou trazer, então, os relatos de alguns desses líderes, começando, então, pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que fez uma postagem nas redes sociais parabenizando Milley pela vitória, disse que o mundo todo estava assistindo e que está muito orgulhoso de Milley. Ele falou que Milley mudará o país e que realmente tornará a Argentina grande novamente, novamente fazendo uma referência, então, ao slogan que Trump usava, então, durante sua campanha, durante o seu mandato de Make America Great Again, né, aquele slogan que ele usava, então, nos Estados Unidos. Milley, vale falar, é um admirador de Trump e muitos analistas dizem que Milley seguiu a cartilha de Donald Trump para se eleger fazendo um discurso em prol, um discurso ultraliberal, um discurso de direito e também antissistema. Também nos Estados Unidos, o secretário de Estado americano, Anthony Blinken, parabenizou Milley e disse que espera continuar a cooperação bilateral baseada em valores e interesses partilhados. Agora, falando sobre o FMI, o Fundo Monetário Internacional, a Cristalina Gheorgheva, que é diretora-geral do FMI, como você disse, Ju, parabenizou Milley e disse, Espero trabalhar em estreita colaboração com Milley e seu governo no próximo período para desenvolver e implementar um plano sólido para assegurar a estabilidade macroeconômica e fortalecer o crescimento inclusivo para todos. Lembrando que a Argentina tem uma dívida de mais de 40 bilhões de dólares com o FMI e há uma discussão profunda sobre como fazer o pagamento dessa dívida, como essa dívida acaba deteriorando e piorando também a situação da Argentina, com uma desvalorização muito forte da sua moeda e também há uma discussão sobre flexibilização das regras exigidas pelo FMI como contrapartida desses empréstimos. Então, essa foi a reação de Cristalina Gheorgheva. Agora, falando sobre as reações de políticos da América do Sul, o ex-presidente da Colômbia, Ivan Duque, que foi presidente entre 2018 e 2022, quando perdeu as eleições para Gustavo Petro, fez uma postagem nas redes sociais e disse que hoje a democracia triunfou e o populismo, a demagogia e o Grupo Puebla foram derrotados. Lembrando que o Grupo Puebla é um fórum político com representantes de esquerda e aí depois dessa postagem de Ivan Duque, Gustavo Petro, atual presidente da Colômbia, repostou essa mensagem e disse o seguinte, ganhou a extrema direita na Argentina, é a decisão de sua sociedade, triste para a América Latina e você verá. Três pontinhos e diz, o neoliberalismo não tem mais proposta para a sociedade, não pode responder aos problemas atuais da humanidade. Foi uma das falas mais incisivas, então, dos líderes latino-americanos sobre a vitória de Milley. O presidente do Uruguai, Luiz Lacadipou, que é de centro-direita, também parabenizou Milley, disse que saúda o presidente eleito e que tem muito a trabalhar em conjunto e melhorar as relações bilaterais. Agora falando sobre algumas das relações de líderes da Europa. Charles Michel, que é presidente do Conselho Europeu, parabenizou Milley, disse que o povo da Argentina falou por meio de eleições livres e democráticas, disse que a Argentina é um parceiro próximo da União Europeia e também fez uma menção a Alberto Fernandes, atual presidente da Argentina, disse que agradece a Fernandes pela excelente cooperação nos últimos anos e disse que aguarda ansiosamente a continuação dessa cooperação em benefício dos nossos povos. Também o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se manifestou sobre a vitória de Javier Milley, parabenizou Milley pela vitória que ele chamou de convincente nas eleições da Argentina e disse aprecio a sua posição clara de apoio à Ucrânia e estou ansioso para trabalhar, para trabalharmos juntos, para fortalecer nossa cooperação e restaurar a ordem internacional com base no direito internacional. Alguns líderes também ainda não se manifestaram, é o caso do presidente francês Emmanuel Macron, inclusive no grupo do Palácio do Eliseu, os jornalistas perguntaram se ele não vai enviar uma manifestação sobre a vitória de Milley, mas por enquanto ainda não se manifestou, outros líderes da Europa também ainda não se manifestaram, mas lideranças de partidos de direita se manifestaram, é o caso, por exemplo, do líder do Vox, que é um partido de extrema direita da Espanha, Santiago Abascal, fez uma postagem também dizendo viva a Espanha, viva a Argentina, vivam livre do socialismo e soberanas. Agora, para finalizar, falando sobre as reações na Ásia-China, se manifestou por meio do seu porta-voz do Ministério de Relações Exteriores e disse estamos prontos para trabalhar com o lado argentino para continuar a nossa amizade, impulsionar o nosso desenvolvimento e revitalização com cooperação de ganhos para todos e promover desenvolvimento estável de longo prazo nas relações. Também personalidades de outros setores, inclusive empresários, se manifestaram para finalizar com mais uma declaração, Elon Musk tuitou nesse domingo também uma mensagem sobre a vitória de Milley, que se tornou um post que se tornou muito rapidamente viral e acumulou centenas de milhares de reações e ele disse que a prosperidade está à frente da Argentina. Volto com você, Ju.